Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma edição do Cafézinho com a Renata, direto do Boulevard Canal, do Brasileiríssimo, nosso parceiro, mas a gente vai discutir São Pedro da Aldeia. Nosso convidado... Olá, pessoal! Hoje é comigo, Moisés Batista, ex-chefe de gabinete do prefeito Fábio Pastel, e agora candidato a vereador pela nossa cidade. Vamos tomar um cafezinho? Bora tomar um cafezinho, Moisés! Vamos lá! Vamos de volta ao Cafézinho com a Renata. Está nosso convidado, Moisés Batista e chefe de gabinete do prefeito Fábio Pastel, e agora candidato a vereador. Está gostoso do café, Moisés? O café está muito bom, Renata. Muito bom aqui, o café é ótimo. Espetacular. Moisés, pergunta que eu não posso deixar de fazer logo no começo da nossa conversa. Você era um homem que tinha a chave do gabinete do prefeito no bolso, chefe de gabinete do prefeito Fábio Pastel, que é um cara super desconfiado, não dá trela para qualquer um, tem o núcleo dele ali de governo muito fechado, e você está deixando essa zona de conforto para disputar uma das dez vagas de vereador na Câmara de São Pedro na aldeia. O que te fez decidir tomar essa atitude? Você não acha arriscado? Então, Renata, quando lá atrás eu fui convidado para ser o chefe de gabinete do Fábio, eu também não tinha noção da responsabilidade e, de repente, da grandiosidade que era essa função. E, desde o início, o Fábio sempre falava que nós estávamos ali com uma missão. E eu vejo que essa missão foi bem executada no período que nós estivemos ali como chefe de gabinete, atuando ao lado do prefeito Fábio. Mas agora eu acho que nós temos uma nova missão. e essa missão é de vir, de ser uma voz, ou mais uma voz, dentro da Câmara Municipal para poder ajudar ainda mais o Executivo, ou seja, a Prefeitura, a andar com tudo aquilo que nós precisamos para o crescimento e o avanço da nossa cidade. Bom, como eu já tinha dito anteriormente, eu sei disso porque a gente acompanha os bastidores da política, que a gente sabe da sua influência na cabeça do prefeito, o quanto você é uma pessoa de confiança dele, podemos dizer, um braço direito. Fábio, então, em tese, vai contar com você, caso você se eleja para ser essa pessoa de confiança dele na Câmara? Sem dúvida. Tem ali uma possibilidade para ser um líder de governo, algo nesse sentido? Ô, Renata, sem dúvida nenhuma. Eu penso que eu estou ali, desde o início, como uma pessoa fiel ao Fábio, ao seu trabalho, às propostas. E eu quero ser essa pessoa lá dentro da Câmara, sim. Essa pessoa, seja como líder de governo, aquilo que for necessário. Mas eu quero ser aquela pessoa que possa aproximar ainda mais o Executivo do Legislativo, buscando fazer com que as pautas que forem para a Câmara serem votadas, forçam a andar mais rápido, porque a gente sabe que o centro público é muito moroso. Então, a gente precisa diminuir essa morosidade, porque quem está lá na ponta, a população, ela não pode esperar. Então, assim, eu quero ser, sim, essa pessoa de confiança, assim como eu fui, durante esses três anos e meio, um homem de confiança do prefeito Fábio, atuando ali ao lado dele, em todas as demandas. Como você falou, eu tinha a chave do gabinete dele e eu quero poder ser essa pessoa de confiança do prefeito Fábio também, não só do prefeito Fábio, Renato, mas também da nossa população, que anseia por alguém que possa representá-la lá dentro da Câmara e seus interesses. Quando você diz que ficou esses três anos e meio ao lado de Fábio ali, Fábio, a gente sabe que hoje está isolado nas pesquisas, com fortes chances de se reeleger, podemos dizer que está com o caminho muito bem pavimentado para conquistar seu segundo mandato, mas a gente sabe que ninguém faz nada sozinho. Exato. Desse primeiro mandato de Fábio, o que você pode contribuir como chefe de gabinete com ideias, com soluções, com projetos que você tem orgulho de dizer que teve sua sementinha ali na cabeça do prefeito? Então, Renata, eu acho que não teve um projeto, ou uma ação que aconteceu lá dentro da prefeitura, do governo Fábio do Pastel, que a gente não tenha tido essa oportunidade, o privilégio de participar. Mas, assim, algo que me chamou muita atenção foi num período em que nós conseguimos a primeira escola cívico-militar para a nossa cidade. Por que é dessa ideia de trazer uma escola cívico-militar? Como é que você percebeu isso? Então, Renata, eu já fui militar. Talvez você não saiba disso, mas eu já fui militar, já fui da Marinha do Brasil. Na base era na Valdecião de Andaldeca? Eu trabalhei aqui na base era na Valdecião de Andaldeca. Quanto tempo você trabalhou lá? Eu fiquei em torno de seis anos na Marinha. Seis anos? Um tempão, hein? É, foi um bom tempo. E eu amava ser militar, né? Eu gostava demais. E aí, quando nós assumimos o governo, né? Como Fábio do Pastel e eu sendo chefes de gabinete, o almirante sempre teve, né? Da base aérea naval, ele sempre teve essa aproximação com o poder executivo para as ações, realmente, junto à cidade, com o militar. E aí, até que chegou o momento que o almirante Rouve, na época que era o almirante da base aérea naval, da Força Aérea Naval, né? Ele já me conhecia da época que eu trabalhei com ele na Daerme, na Marinha. E aí, ele chegou para mim e falou, mas vocês não têm interesse da escola civil militar? Eu falei, claro que nós temos, mas a gente vinha no período de pandemia. E nesse período de pandemia, a gente não podia fazer tudo aquilo que era necessário, um chamamento público. E aí, o almirante falou assim, não, nós vamos fazer sim. Faz todo o processo, faz todos os ofícios, manda para a gente, que a gente vai correr atrás para poder ajudar. E aí, assim, a gente começou a fazer esse processo, de fazer todos os ofícios. Fábio assinou. E, claro, por eu ter sido militar, a fala do militar é diferente da fala da gente aqui fora hoje. E aí, Fábio sempre falava, não, fala você porque você já foi militar, então você já sabe como lidar com o militar. E assim, a gente fez todo o processo, até que o almirante Rouve falou, mas a partir de agora, quem vai conduzir isso é o general Gilson, lá de Brasília, que era o responsável pelo PCIM na época, pelo projeto da Escola Cívico-Militar, pelo governo federal naquela época. E aí, o coronel Gilson começou a conduzir comigo todas essas demandas, de como queria funcionar, aquilo que era necessário, até que veio a notícia, que São Pedro Dias estava ganhando a primeira Escola Cívico-Militar. E nós festejamos muito e corremos rapidamente para poder preparar a escola para já ser transitada para o modelo Escola Cívico-Militar. E aí, na inauguração dessa primeira Escola Cívico-Militar, o coronel Gilson veio representante, ministro da Defesa. E aí, nessa inauguração, nós fizemos questão de chamar o pessoal do Corpo da Marinha para poder compor essa cerimônia de inauguração da Escola Cívico-Militar. E aí, o coronel Gilson saiu daqui muito impressionado com aquele momento ali. E aí, foi onde nós pedimos, coronel Gilson, posso fazer um pedido? Ele passa. Ele nos dá a oportunidade de ter mais uma Escola Cívico-Militar na nossa cidade. E aí, ele falou assim, Moisés, a determinação do Governo Federal é uma Escola Cívico por cidade. E aí, na época, o Fábio falou para ele assim, mas o coronel Gilson, a gente tem uma demanda muito grande de militares da reserva que nos proporciona essa facilidade de a gente poder ter mais uma Escola Cívico-Militar. E aí, o coronel Gilson falou assim, eu nunca... o ministro da Defesa nunca me negou um pedido. Então, eu vou pedir a ele porque, vendo que algumas escolas que a gente deu para outros municípios não foram transitadas e hoje estão em funcionamento, vou conversar com ele. Passados dois meses depois, o coronel Gilson me liga e fala, Moisés, prepara toda a documentação que nós vamos dar abertura para as Escolas Cívico-Militar. E a gente correu, preparou todos os ofícios, o Fábio preparou tudo, nós mandamos. E quando foi numa quinta-feira à tarde, o coronel Gilson nos liga, nos dando a grande notícia que nós estávamos recebendo a segunda Escola Cívico-Militar pelo formato do Governo Federal. E para a gente foi muita alegria porque nós estávamos naquele momento ali sendo a primeira, o primeiro município para ter duas escolas Cívico-Militar no Brasil todo. Depois, uma outra cidade também recebeu. Mas naquele momento, nós éramos a primeira cidade a ter duas escolas Cívico-Militar no padrão do Governo Federal. Então, isso nos enche de orgulho e de alegria porque a gente sabe que a gente pode contribuir de maneira, assim, muito positiva para que hoje nós tivéssemos as duas escolas Cívico-Militares. Apesar do padrão, do modelo da Escola Cívico-Militar do modo do Governo Federal ter interrompido, ter sido encerrado, nós mantivemos ela funcionando pela própria Prefeitura. Então, hoje nós temos duas escolas Cívico-Militares municipais. O Prefeito Fábio entende a importância da Escola Cívico-Militar na cidade e hoje tem sido algo de grande expectativa de mais escolas vir. Então, quem sabe, né? Imagino também que agora você, buscando uma cadeira como vereador, deve ter nessa cabeça aí outros projetos que você gostaria de realizar. E já que essas idas e vindas à Brasília, imagino também que isso te deu a oportunidade de portas abertas que você pretende otimizar isso caso você eleja vereador. tem algum projeto que você gostaria de realizar tão logo se o povo lhe permitir, claro, né? Ser vereador? Ô Renata, com certeza. Como você falou, né? Acho que uma das funções que o vereador ele pode ter como benefício é justamente isso, de poder buscar recursos para a cidade, para um projeto. E eu tenho algo que mexe muito comigo, Renata, que é a questão da melhoridade. a gente entende que hoje a melhoridade ela é pouca assistida. E eu como vereador eu quero propor indicações ao prefeito para que a gente possa estar fazendo um centro de atendimento à melhoridade. Porque a gente entende que a melhoridade hoje, né? Ela acaba não sendo ouvida. E eu tenho tido esse privilégio de poder conversar muito com pessoas da melhoridade, né? E a gente às vezes não pode esquecer, né, Renata, daqui a uns dias, né? Como tem um pequeno ditado hoje a gente é flor do campo mas daqui a uns dias a gente está virando tiririca do branco, né? Então hoje a gente tem a oportunidade de poder conversar com as pessoas da melhoridade e poder entender um pouco mais da complexidade que às vezes eles enfrentam no seu dia a dia. E isso é algo que tem mexido muito comigo e é algo que eu quero poder levantar, sabe? Como uma proposta de trabalho junto ao executivo, sabe? Para que a gente possa indicar um centro de atendimento à melhoridade seja ela para poder a questão de esporte lazer ou de repente também aquela parte profissional porque às vezes a pessoa da melhoridade ela se sente inútil e ela está ali querendo produzir então por que não a gente poder dar ouvido a ela, né? E poder dar esse caminho para ela também. Ser um representante de bairro também é importante para vereador, né? Sim, com certeza. O bairro que você é nascido e criado em São Pedro da aldeia é o Balneário, né? Balneário das Conchas. O povo vai poder contar com você o Balneário das Conchas tem sempre uma queixa tem aquele valão ali que o povo está pedindo há muitos anos para ser tapado para que haja uma urbanização o que você pode trazer de esperança para os moradores do Balneário. Então, Renata como eu falei para você eu sou nascido e criado ali no Balneário das Conchas, né? Como a gente fala a gente é minhoca da terra e eu me sinto muito orgulhoso de ser do Balneário das Conchas, né? E às vezes as pessoas me perguntam, né, Renata poxa, mas você é chefe de gabinete não aconteceu isso não aconteceu aquilo na cidade então, Renata a gente como chefe de gabinete a gente está ali para auxiliar o prefeito e um dos primeiros projetos que foi para o Estado e está lá no Estado quando o Fábio assumiu tinha um projeto do Governo do Estado que é a cidade presente e a primeira cidade a primeiro bairro a ser cadastrado nesse projeto cidade presente do Governo do Estado foi o Balneário e esse projeto a gente mapeou planilhou todo o bairro Balneário das Conchas e ele ficou na época em 149 milhões um valor bem alto e naquele momento ali o Governo do Estado não tinha como abraçar essa causa então nós dividimos o projeto em três partes mas a gente às vezes esquece que quando a gente faz um projeto e leva para o Governo do Estado para que ele possa executar existe algo que às vezes a gente não vê que é o que está debaixo da terra que é a parte de drenagem e a gente tem um problema sério ali no Balneário que é o vazante das águas para onde as águas que são recolhidas vão ser desembocadas e o Balneário só tem duas travessias de água que é uma em frente ao Colomínio Munho da aldeia e outra lá em frente a pré-fogo que é onde existe a parte mais baixa para a travessia de água porém com a rodovia que existe ali hoje é necessário o Estado fazer essas travessias e para fazer essas travessias é necessário hoje o Estado fazer uma não destrutiva que é um projeto mais caro mas já está esse projeto já orçado lá no Estado e estamos aguardando ele licitar porque a partir dessa travessia de água lá da rodovia nós vamos conseguir andar com os projetos que estão lá no Estado também porém nós já estamos mapeando o bairro para que a gente possa com recurso próprio se Deus quiser poder também fazer esse trabalho de pavimentação e drenagem no nosso bairro que é uma das grandes necessidades mas assim você pode ter certeza Renata que eu estarei sempre olhando para o meu bairro não só para a Balneário mas todos os bairros que são pretos que a gente sabe das necessidades que temos hoje então tá Moisés agradecer esse bate-papo com você exagir uma boa sorte Renata eu que agradeço a você por essa oportunidade e quero aqui deixar o meu pedido a você que está nos assistindo para que no dia 6 de outubro você possa nos dar esse voto de confiança Moisés Batista 77022 para uma São Pedro cada vez melhor para uns bairros cada vez melhores então eu conto com você e você também pode contar comigo tá bom? muito obrigado obrigado Moisés e aí e aí e aí Tchau.